Esse MBA foi planejado para te trazer um conjunto de competências e técnicas gerenciais para que você seja capaz de obter resultados estratégicos tanto em operações de empresas que já atuam internacionalmente ou de empresas que começam a atuar de forma internacional Uma das coisas mais relevantes que você vai aprender a fazer é um plano de internacionalização Um plano de internacionalização consiste em aprender, conhecer, estruturar uma operação internacional em uma cadeia de operações que segue-se a ela Isso envolve saber, por exemplo, para onde vai um produto final Como é que esse produto chega lá? Aonde esse item vai ser vendido? Vai ser numa loja própria? Vai ser numa loja de terceiro? Vai ser num shop-in-shop? Como, de que forma, o consumidor do país de destino ficará sabendo do produto ou serviço que você está enviando para lá? Você será capaz de analisar os aspectos aduaneiros e burocráticos do comércio exterior Trata-se de uma função essencial para o bom desempenho das atividades de importação ou de exportação E você vai entender também as questões operacionais da internacionalização Como começa a internacionalização de empresas a partir do Brasil? Onde se iniciam os processos de importação ou de exportação? Como é que eu faço a busca por clientes que vão consumir o meu produto em mais de um país? Veja, todos esses aspectos serão cobertos no MBA de Gestão de Negócios Internacionais O que é que eu faço a busca por clientes que vão consumir o meu produto em mais de um país? O que é que eu faço a busca por clientes que vão consumir o meu produto em mais de um país? O que é que eu faço a busca por clientes que vão consumir o meu produto em mais de um país? O que é que eu faço a busca por clientes que vão consumir o meu produto em mais de um país? O que é que eu faço a busca por clientes que vão consumir o meu produto em mais de um país? O que é que eu faço a busca por clientes que vão consumir o meu produto em mais de um país? Obrigado.